Muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Julia? Que Julia é essa? É minha irmã? Ah, quanta Ju fez um aniversário também, gente? Tchau, tchau. Não, já estava achando aqui, filho da puta é um robô, é um ridículo. Ah, você só perca o quintal aí, né? Você vai querer dar uma posseada no quintal. Viu, não? Viu? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você, quando vai. Pode parar com o primeiro tempo, vai ficar errado.